Oi pessoal, hoje eu preparei pra vocês um vídeo de massagem relaxante na região das pernas e eu escolhi esse blend de óleos vegetais da VEDS que vocês encontram no site da Beleza 10 e ainda podem aproveitar 5% de desconto aí pras demais compras no site. Mostrei aí um pouquinho desse óleo na minha mão, ele é rico em vitaminas e antioxidantes aí excelentes pra massagem. Então acompanha o vídeo comigo. Bom, coloquei um pouquinho de óleo na cobeta e comecei aí a massagem espalhando por toda a região das pernas. Eu gosto muito desse óleo, gente, o cheirinho dele é tão gostoso, é tão suave e ele é um blend de óleos vegetais. Então na composição dele ele conta com óleo de rosa mosquita, óleo de pracaxi, de algodão, de girassol, de semente de uva. Ele vai proporcionar mais elasticidade pra pele, vai ajudar na prevenção das estrias e do envelhecimento precoce também da pele. Tem vários nutrientes super essenciais aí que vão auxiliar durante a massagem também. E o cheirinho dele, como eu falei, é sensacional. Então eu começo aí fazendo esse deslizamento superficial. Eu gosto de iniciar a massagem, quando eu faço nessa região das pernas, pela coxa. É um gosto pessoal meu, mas fiquem tranquilos se vocês forem estudantes ou profissionais da área da estética, né, massoterapeutas também, que me acompanham aqui no canal, de iniciar onde vocês mais se sentirem confortáveis, onde vocês mais gostarem, tá bom? Comece espalhando mesmo todo esse produto. E aos poucos eu vou aumentando a pressão das minhas mãos, tá? Então eu vou massageando. Eu utilizo bastante os meus polegares nessa massagem. Pra gente proporcionar aí um momento bem gostoso, bem relaxante pro nosso cliente, que é isso que a gente deseja, né? Aí o deslizamento ele tava com a pressão um pouquinho mais forte, tá bom? Vou alternando as mãos na região da coxa, trabalhando aí bastante a circulação. E gosto também de vir com essa manobra bem bacana, assim, de amassamento, mas não é nada, um amassamento nada rigoroso, sabe? Aqui vocês conseguem visualizar como é que eu faço do outro lado. E como eu amo massagem nas pernas, eu acho que todo mundo aqui que tá me assistindo, enfim, vai entender o que eu vou dizer agora. Muitas vezes a gente chega na nossa casa super cansado, na nossa rotina, né? Ou se você que tá me assistindo, trabalha, né? É do lar, trabalha em casa mesmo, enfim, seja qual for a sua profissão, o que você faz. Eu tenho certeza que você pode ficar ou muitas horas em pé durante o dia, ou também muito tempo sentado. Isso vai fazendo com que a gente sinta a nossa perna mais cansada, mais pesada, aumenta, assim, essa fadiga muscular, né? Então, a massagem aí, ela é um excelente recurso pra gente fazer nesses dias que nós estamos nos sentindo mais cansados, né? Ela vai proporcionar a gente um alívio imediato, porque eu acho que o poder do toque, ele é incrível. Então, quando a gente realiza uma massagem relaxante, faz manobras específicas ali em regiões onde nós estamos tensos, com dores, não tem nada melhor. E proporcionar isso com uma profissão tão linda, né? Que é a estética, é muito gratificante. Então, eu vou fazendo, massageando aí bem por toda a região. Eu não mostrei, tá? Esse vídeo nas duas pernas, mas eu repito os movimentos nas duas. Nesse momento, eu já gosto de vir aqui na região do joelho e contornando o joelho, tá? Utilizando aí todos os dedos e bastante também os polegares. Aproveito também já pra fazer a aplicação do óleo na região das pernas. E essas manobras vão proporcionar esse alívio imediato nessas tensões musculares, nessas dores na região das pernas. Vão melhorar também as câimbras, trazer um relaxamento profundo. Vou trabalhando novamente com essa manobra de amassamento e um deslizamento com uma pressão um pouquinho mais forte também. No vídeo, parece que a minha mão tá bem levinha, né? Mas fiquem tranquilos e cientes que ela não estava. Ela estava numa pressão ok e considerada muito boa e no ponto certo ali da massagem relaxante, tá? Aqui na região da perna também vou trabalhando. Alternando uma mão, depois a outra. Tchau, tchau. Eu espero que vocês estejam relaxando também com essa massagem. Sei que muita gente gosta, né? De ver vídeos assim, com esse toque, né? Colocam o vídeo muitas vezes pra relaxar junto. E, gente, massagem é tudo de bom. Se você tiver uma oportunidade um dia, faça. Porque não tem coisa melhor. É claro que no vídeo, eu gosto de fazer essa observação, tá? No vídeo, quando eu faço a gravação aqui pra vocês no canal, É um pouquinho diferente porque por conta aí de ser um conteúdo, né? Eu trago uma forma diferente, assim, de iluminação. Então, quando eu faço a massagem no meu dia a dia, pros meus clientes, A luz no ambiente, ela tá um pouquinho mais escura. Eu coloco também uma música ambiente. Quem já foi no meu espaço sabe do que eu tô falando. Então, é um ambiente, assim, super relaxante mesmo. Bem propício pra pessoa entrar ali e ficar imerso num bem-estar muito profundo. Aqui na região dos pés, eu vou trabalhando dedo por dedo de forma superficial. E depois eu vou aumentando essa pressão de forma mais profunda. Trabalho aqui nessa região anterior dos pés. Utilizando bastante os meus polegares. Com essa massagem, a gente também vai auxiliar, Além dessa questão de alívio de pernas cansadas, De tensão muscular, A gente também consegue melhorar a circulação sanguínea Por todo o corpo, facilitando esse retorno da circulação, Principalmente no sistema venoso. Porque quando a gente tá deitado, A gente não sofre com a ação da gravidade. Então, consequentemente, Principalmente quando a gente eleva nossas pernas, Ou ficamos, assim, retas, conforme tá aí no vídeo pra vocês, Favorece ainda mais a circulação. Então, por isso que na massagem relaxante, Além das manobras, O fato, né, do cliente ele tá ali deitado, Também vai ajudar e vai proporcionar esse efeito no organismo. Aí, nessa parte do dorso, A gente vai fazendo movimentos circulares também. E novamente, eu vou fazendo a massagem dedo por dedo. Eu gosto de ficar bastante tempo no pé, tá, gente? É uma dica que eu dou pra vocês, Porque a maioria dos clientes, eles gostam bastante, né? É uma região, assim, super relaxante. A gente só tem que tomar cuidado Em relação a clientes que tem cosquinha. Então, pergunta antes pro seu cliente, Pra que ao invés dele relaxar, Ele fique tenso Por conta de ter cócegas aí nesse local. Vocês conseguem ver o quanto esse óleo, Ele proporciona essa nutrição pra pele? Olha a diferença de uma perna Com a aplicação do óleo da Végeis pra outra. Olha a luminosidade que traz, né? Esse óleo. E o que eu mais gosto dessa marca, Além desse blend incrível de óleos vegetais, Ele também é uma marca que é 100% natural. Então, todos os óleos contidos nesse produto, né? Nesse óleo de massagem, Eles são 100% naturais. E a Végeis, ela contém também ativos Que são biocompatíveis com o nosso organismo, tá? É indicado aí pra pessoas com peles sensíveis. Pode ser utilizado também em gestantes, tá? Por ter todos esses óleos aí super incríveis. E ainda conta também com a presença da vitamina E. Que é um excelente antioxidante. Então, vale super a pena a gente comprar, gente. Fora que o tamanho do óleo, né? Eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Que tem uma durabilidade muito boa. Então, por isso que vale a pena vocês conferirem. Aí eu vou aplicando também, Fazendo uma leve pressão com os meus polegares. Nessa parte da planta dos pés. E com as outras falanges também, Nessa parte de cima do dorso. Volto deslizando. E com as outras falanges também, Se você tem dúvidas de playlist Para o seu momento aí de relaxamento, Para os seus clientes, Eu vou deixar aqui abaixo na descrição Duas playlists que eu montei super especiais, Que eu utilizo nos meus atendimentos. E que os meus clientes amam demais. Sempre elogiam. Então, se você quiser, Vou deixar o link aqui disponível para vocês, tá bom? Para vocês acessarem e utilizar aí no espaço de vocês também. Ou se você for um cliente, né? Uma pessoa que não é um profissional, Nem estudante da área, Mas acompanha o canal. E quiser também ter uma playlist bem relaxante, Bem gostosa, Para você utilizar em momentos aí, Diversos do seu dia. Também vale a pena conferir, tá bom? Gente, eu estou chocada. O quanto uma perna ficou Mais visível, Nutrida, Hidratada, Com essa luminosidade Que o óleo proporcionou, Desculpa. Olha isso. Vista de cima. A gente conseguiu melhorar até Essa marquinha Da região dos pés Que a meia ficou. Então, além do cliente receber uma massagem relaxante, E ter todos esses benefícios, né? Trazer esse relaxamento profundo, E esse bem-estar super gostoso, Ainda ganha, né? Essa questão também De ter uma pele Bem mais macia Após a sessão, Com óleo vegetal, Bem nutrida, E muito mais bonita. Uma dica Para quando a gente for utilizar Óleos na massagem, É que como a gente vai aplicando O óleo, E a gente aplica Até um pouquinho em excesso, É interessante vocês Depois proporcionarem ao cliente, Oferecerem a ele Uma toalhinha, Se caso ele queira tirar o excesso Em alguma região do corpo, Que às vezes fica grudando na roupa, Enfim. Então, oferece uma toalhinha sempre, tá? E o que eu gosto de fazer, Principalmente nos meus atendimentos Com as gestantes, Mas para todos os clientes, É oferecer um pouquinho Também da toalha, Principalmente uma toalhinha menor, Para enxugar os pés, Porque quando o cliente Ele sai da maca, Para ele não escorregar, E dependendo do sapato Que ele estiver ali no momento, Para que o óleo, Ele não fique escorregando também No pé, tá bom? E o cliente não fique sambando. E aí eu subo novamente, Então eu faço essa massagem Também com as manobras Na região da coxa, Das pernas. Meu intuito nesse vídeo Foi explicar um pouquinho Sobre a técnica, Mas também fazerem Com que vocês relaxassem Com esse vídeo, Conheceriam um pouquinho Do meu trabalho, E dos diversos benefícios Da massagem, E um pouco também Sobre esse óleo da VEDES, Do site da Beleza, Que é incrível. Eu espero muito Que vocês tenham gostado. Deixa aqui abaixo Nos comentários Se você gostou desse vídeo, Se você quer que eu traga também Outros relacionados a esse, Tá bom? E deixa aqui abaixo também Um comentário referente A sugestões de vídeos Para o canal Que você quer acompanhar aqui. Fiquem com Deus, Um grande beijo E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E aí Tchau, tchau.